Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá mais ou menos, mas hoje nós vamos fazer quiabo com frango, gente Ganhei uns quiabos do vizinho, eu acho que ele tem plantações de quiabo E ele me trouxe mais ou menos um quilo de quiabo, gente Eu vou aproveitar fazer com frango, porque na verdade eu nunca comi quiabo com frango Porque eu gosto de quiabo com feijão, esse eu conheço porque eu gosto muito, muito Mas hoje vamos fazer o quiabo com frango, vocês me acompanhem Vamos lá, gente, ó, tem uma panela Vamos colocar, vou abaixar a câmera, gente, pra vocês verem melhor, tá? Vamos colocar um pouco de água Pessoal, primeiro passo, nós vamos tirar o excesso de baba Eu não falo pra vocês que vou tirar totalmente a baba, porque a gente nunca tira totalmente Vamos lá Aqui, pessoal, eu já tenho quiabo cortadinho, olha Cortadinho em pedaço, olha a baba, gente Tem gente que não come quiabo por causa da baba Mas a gente vai tirar, tá? Eu já lavei, já lavei tudo bonitinho Quando vocês for colocar, quando vocês for cortar, gente Primeiro vocês cortam a pontinha do quiabo e a cabecinha Daí vocês dão uma lavada, depois que vocês cortam assim, picadinho, tá bom? Agora, vamos colocar dentro da água, dentro da panela, com água Ó, gente, do jeito que está aqui, você já coloca Agora, pessoal, vamos lá Vinagre Bastante vinagre, tá? Bastante vinagre Vamos levar o fogo alto, gente Quando ele começar A subir Porque ele vai subir A tendência é subir Quando ele tem bastante Conforme vai saindo a baba Ele sobe Aí, o que que vamos fazer? Vamos Abaixar o fogo E deixar ele ferver Durante uns Cinco, seis minutos Aqui, pessoal Tenho também o frango Vocês devem estar perguntando Nossa, Pedrina, mas que frango branco? Não, gente É que toda vez que eu vou fazer frango cozido Eu coloco ele na água quente, assim Por mais ou menos uns cinco minutos, tá? Por isso que ele fica nessa cor, tá bom? Um frango médio Aqui, eu tenho Coentro Cebola Alho Uma pitada de sal Caldo que nó de galinha Coloral Gente, mas vale lembrar Que tempero é tudo a gosto, tá? Aqui eu tenho mais ou menos Temos umas quatro colheres de óleo Tá Já volto com o próximo passo, tá, gente? Agora vamos esperar Tirar a baba do quiabo Que eu vou mostrar pra vocês Esse processo E já volto com o próximo passo Pessoal, agora aqui eu tenho um escorredor Ó, escorredor de macarrão Agora vamos escorrer o quiabo Esse é o processo de tirar a baba do quiabo, gente Agora, vocês vão fazer o mesmo processo do macarrão Ó, joga bastante água Pessoal, olha Não Ó, pessoal Praticamente está sem baba Ó Tem como vocês visualizar, gente? Ó Eu falo tirar o excesso de baba Mas praticamente está sem baba O quiabo Deu pra vocês visualizar, gente? Tá dando pra vocês visualizarem? Está sem baba o quiabo Vou colocar mais um pouquinho de água É como se estivesse escorrendo um macarrão Agora, pessoal Vamos Separar o quiabo Dá apenas uma passadinha de água Porque a gente cozinhou o quiabo aqui Na mesma panela que você cozinhou o quiabo Nós vamos colocar Prontinho Agora nós vamos colocar O frango Ó, pessoal Exato O frango Vamos tirar Excesso de água Vamos colocar O óleo Os temperos, gente Que eu já falei pra vocês Os temperos Colocam uma parte Por último Os quiabo Tem gente que cozinha na panela de pressão, né, gente? Mas como eu não gosto de frango cozido na panela de pressão Eu prefiro numa panela normal Que eu acho que dá mais sabor E o resto do tempero Vamos levar ao fogo Pra refogar Vamos levar ao fogo, gente Pra refogar Agora ele vai dar uma refogada Depois a gente vai vendo de 10 em 10 minutos Quando tiver tudo cozidinho O quiabo E o frango Que não deve demorar muito, gente Se fosse na panela de pressão Seria no máximo 5 minutos Mas aqui demora mais um pouco, tá, gente? Vamos tampar a panela Vai dar uma refogadinha E aí vai cozinhando Conforme vai cozinhando A gente vai vendo Quando tiver tudo molinho O frango mole O quiabo no ponto A gente desliga E eu volto pra mostrar pra vocês Como ficou O nosso quiabo com frango Pessoal Conforme vai secando Depois de refogar Vocês vão colocando Um copo de água Conforme vai secando Vai colocando Um copo de água Até ficar no ponto Tá, gente? Esqueci de explicar Esse detalhe pra vocês Conforme vai secando Aí vocês vão colocando Mais um copo de água Quando tiver no ponto Tiver tudo molinho Aí vocês deixam De colocar água Eu volto pra mostrar Pra vocês Pessoal Prontinho O nosso frango Com o quiabo Eu vou mostrar Na panela Pra vocês, gente Depois, pessoal Eu vou colocar Num prato Pra vocês verem melhor Gente É maravilhoso Pessoal Eu nunca comi Mas, de verdade, gente É maravilhoso Ó, pessoal Tem como vocês Visualizarem? Aí Deixa eu arrumar A câmera direitinho Pessoal Olha Olha como ficou O nosso frango Agora Eu vou colocar Num prato Pra vocês verem Pessoal Desde já Eu já vou pedir Passem lá Na página Receitas Da Pedrina Facebook Pedrina Silva Pessoal Passem do canal Deixem like Se inscrevam, gente Quem não for inscrito Obrigada Pelos meus inscritos Agora Eu vou mostrar Pra vocês Como ficou O nosso frango Com o quiabo Gente Que delícia Muito bom Pessoal Colocar um pouquinho Aqui Porque depois Eu vou jantar E eu quero comer Bastante Gente Pessoal Ficou Uma delícia Pra minha novidade Tem gente Que não gosta De quiabo Por causa da baba Gente Mas eu consegui Tirar toda a baba Pessoal Acreditem Olha pessoal Vocês estão vendo Ó pessoal Pessoal Bom Pessoal Hum Gente Uma delícia Pessoal Saudável Hum Hum Bom Hum 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 Hum